Um carro tomado de assalto foi localizado pela polícia militar na Zona Norte e um adolescente foi apreendido. O veículo Gold Placas BRG 1941 foi apreendido e também apreendido um adolescente de 17 anos por policiais militares da Rotam no conjunto Violim. Detalhe, é a segunda vez que esse jovem é trazido aqui para a delegacia do adolescente. Na última segunda-feira, ele já foi apreendido com outro carro também roubado, desta vez o veículo tomado de assalto na área central de Londrina. Mais uma vez, autuado em flagrante, mas se segunda-feira ele foi apreendido, quem sabe amanhã já está solto de novo. Menos carro foi devolvido para a vítima, né? Menos mal.